Mas então, Guilherme, nós vamos participar de uma brincadeira aí, um negócio legal. Talvez você está misturada com poucas idades, os maiores falam, pô, mas não está na minha praia, não. E é o seguinte, se eu tiver esse lado dentro da igreja, eu vou fazer essa dinâmica que eu vou fazer com vocês agora. Então, é o seguinte, os tiozinhos aí é participado. Então, a gente tem 15, 16, vamos voltar da cadeira aí. Preciso que vocês estiverem de pé agora e façam um círculo aqui comigo. Um círculo redondo, para a pessoa. Um círculo redondo, é. Então, um círculo, deixa aqui, ó. Faz esse círculo aí, tá? Ok, para um círculo, eu vou ficar no meio, tá? E aqui tem 20, né? Não tem 20, não é isso? 21 e meio, fechou. Bacana, tá? Beleza, agora, faz um trio aí, vocês três aqui, vocês três aqui, trio, quero três pessoas juntas. Agora, olha só, três pessoas juntas aí, certo? Faltou alguém? Hã? Uma dupla ali. Isso, pulando para cá. Cai, vai lá com a caminha, ela, eu estou estudando aqui. Vai lá com a caminha, ela lá. Isso, ali, ó. Ainda faltou um aqui, tem um trio. Ainda faltou um aqui, ó. Tem um trio de dois ali, ó. Vai para cá, ela não dá. Fechou? Não, estou gostando. Vai continuar fazendo tribo aí. Vai continuar? Vai continuar? Vai ficar no mais. Vai ficar legal? Vai ficar no tempo. Agora, o modelo aqui, ó, com essa missão. O modelo vai ser aqui. Você fica nessa posição que você está, Guilherme. Você, você diga, assim, ó, do lado dele aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Você também. Agora, vamos lá. Vem gostar. Vem lá. Vem lá. Aí, você vê a mesma coisa aí, acompanhar. Aquela ali que eu quero. Isso aqui que eu quero, tá? Nós vamos fazer essa brincadeira aí, tá? Agora, vocês dois, levanta as mãos assim, faz uma casinha do Guilherme, tá? Aí, a casinha do Guilherme. Aí, levanta o Guilherme. Pessoal, presta atenção. O ventilador, ele seca aqui, esportando o carro mesmo. Ó, ele tá tranquilo aí? Tá favorável. Não, tá favorável. Pessoal, é o seguinte. Presta atenção, hein? Com essa casa aqui, ó. Eu vou falar uma palavra. Ó, cada um de vocês que tá no meio é um morador. É um morador. Então, você é um morador, ok? Quando eu gritar, quando eu gritar morador, o morador vai trocar de lugar com o outro morador. Só que é o seguinte, eu não quero ficar de fora. Então, eu vou roubar o lugar de alguém. Beleza? Vamos lá, então. Atenção. Morango? Não, é morador, hein? Beleza? Vamos lá. Morador, vai. Quem sobrou? Quem sobrou? Opa. Vem por mim, né? Vem por meio. Vamos lá, hein? 4, 3. Morador vai trocar de lugar, hein? Morador, vai. Copa de lhebre, vai. Vai. Tá difícil, cara. Vamos na casa, mano. Vai. Ó, boa chance, hein? Vai, morador. Vai, vai. Vai, vai. Só. Ah, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gabriel, ficou desabrigado. Não. Por favor. É assim, ficou desabrigado. É assim. Agora é o seguinte, quando eu falar casa... Só as casas vão trocar de lugar com outra casa. Ok? O morador vai ficar. O morador não sai. É só a casa, hein? E eu tenho que fazer parceria com outra casa. Você vai ter que ir roubar o lugar de uma casa. Você vai ter que ir sem casa. Quem sobrar já era. Vamos lá? 1, 2. Eu vou gritar a casa, hein? Morador não sai. Casa! A casa não precisa ficar grudada aqui nesses dois. Pode soltar aí pra ir sozinho, beleza? Atenção, ó. Casa! Atenção, vem pro meio. Casa! Tá faltando. Tem alguém sobrando aqui, ó. Aqui, ó. Tá na parede aqui, ó. Tá o Vicente de novo. Casa! Aqui, tio! Fica ela aqui pro fora. Quem sobrou? Fica ela. Vai pro meio. Camarão! Camarão! Minha mãe! Casa! Casa! Atenção! A última instrução. Agora, é terremoto. Não tem morador, não tem casa. Quando eu falar terremoto, vai trocar tudo. Quem era casa, quem era morador, quem era morador, quem era casa. Não vai ter que dar certo, hein? Não sai do dado, não. Você tem que terremoto, que é pra você, cara, hein? Atenção! Atenção! Vai ter mais casa do que morador, não tem morador. Não tá, mas vai sobrar um só. Quando eu falar terremoto, quem é casa, vai virar parede. Quem é morador, vira casa. Vamos trocar tudo. Que ele vai ter que dar uma honra dele. Permoto! Faz casa, faz casa, faz casa. Faz casa, faz casa, faz casa. Vai, Vicente. Entra aqui, Vicente. Entra aqui, ó. Faz, Micaela. Faz casa, Micaela. Faz casa. Micaela, faz casa. Aí, Vicente, tá sobrado. Não deu. Vem remoto! Vai, Vicente, faz. Faz casa, faz casa. Faz casa, faz casa. Aí, faz casa. Quem sobrou, quem sobrou, quem sobrou. Quem sobrou. Aí, vem remoto! Quem sobrou, quem sobrou. Sérgio, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Fechou, galera? Beleza? Legal, pessoal. Legal, pessoal. O exercício do amor é através da fraternidade. A gente tá chegando muito com o outro agora. E, por falar em fraternidade, eu queria que vocês abrissem mais um texto de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Marcos 12. Deixa eu me lembrar aqui. A minha versão não muda. 30 e 31. É, pode ir, pode ir, pode ir, a gente quiser ver, pode ir, pode ir, a gente com vontade. Se a gente ler um pouquinho antes desse texto, a Bíblia fala assim, que um mestre da lei, o cara lá, bambam, bambam. Não, não é essa aí, Gabi? Ele perguntou para Jesus, como é o mandamento? Não, não é o mandamento. Hã? Aí ele fala assim, o maior mandamento, olha, o judeu conhecia quantos mandamentos? 10. E vinha a cabeça da lei de poesiais. Cristo resume os 10 mandamentos em? 10. Ah, dois? Ele fala assim, amarás ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao teu próximo, com a ti mesmo, com a ti mesmo. Ou seja, a prova de amor, cara, ela responde com todas as mazelas que a gente tem visto aí. Eu vou terminar já, aqui, só atenção para vocês, só no finalzinho aqui. Ok? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, pode soltar a mais aí de falar. Alguém quer falar? Bom, dois é para mim, tipo, se você ama o pósio, é o Senhor, o resto, é o péssimo, e tipo, só se quem vai acontecer. Se você ama, tipo, se você ama, se você ama, se você ama, se você ama, se você ama. Se você ama, mata, se você ama, se você ama, se você ama. não alterarás, quem ama altera não alterarás com os testemunhos, quem ama faz isso então amor como base em Cristo reduz tudo ao amor vertical a Deus sobre todas as coisas e não juntar aqui Deus parte aqui do teu lado nós vamos falar sobre o assunto de hoje é discorrer referência do individualismo que tem assolado nos dias de hoje mas isso nunca ouve a história sim até nos dias de Cristo ele usou uma parábola lá, não sei se você lembra a parábola do bom samaritano em que ele conta a história lá e o judeu ele foi saqueado por esse panchado e foi dragado à beira do caminho que passou a luz algumas pessoas que faziam parte do judaísmo inclusive uns eram sacerdotes outros tocavam na sinagoga era levita e tal mas não ajudaram aqueles judeus deixaram dragado no caminho lá e Cristo usa essa parábola para falar o que tinha até uma dominada entre judeu e samaritano eles não se comunicavam por um motivo ignorado eles não tinham diálogo mas o que acontece isso fala aqui o que o samaritano socorre ele e tal e aí o desfecho da história você já conhece você cuida daquele judeu que rompe essa barreira aí que havia entre o judeu e o judeu e o judeu ele prefere fazer e se eu fosse montar uma frase dentro desse cenário seria assim entre o correto o certo e o bem o bom samaritano ele preferiu fazer o bem porque para eles tinha uma entre aspas uma lei que não podia falar o judeu mas ele rompe isso aí ele passa por cima disso para ele fazer uma voação inclusive hoje nós temos muito isso o intimionalismo a doença vou chamar de a doença do eu hoje o nosso cenário político fala sobre isso o nosso cenário político o que é o que é não sei se você já viu esse termo aí talvez na escola vocês tenham visto esse termo o que é o homo vista o homo vista aquele que fica lá no campo